Agora, o que que, na sua opinião, como cristã, como assessora parlamentar, o que que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer, literalmente falando, porque senão a gente fica perdido na mão desse pessoal. Deixa eu te explicar. E por que que todo mundo viu isso acontecendo e ninguém fez nada? É, eu acredito que a igreja, vamos falar da igreja, a igreja foi tímida e em alguns momentos omissa em relação a alguns temas. Especificamente com relação a esse projeto, ele está no Senado, é o PLS 236 barra 2012 e vou contar um segredo pra vocês. Ele entrou em julho de 2012 e havia uma movimentação, pastor, que ele fosse aprovado até dezembro de 2012. E quando nós vimos aquela correria, por que será aprovado até dezembro de 2012? Aí caiu a ficha, antes da Copa das Confederações. Vamos liberar o sexo com 12 anos, antes da Copa das Confederações, por que? Os turistas viriam para o Brasil se relacionar legalmente, porque eles já vêm... Mas o povo é tudo demônio que está lá naquelas cadeiras do Congresso, não é? Olha, se é demônio, eu não sei, mas que são do cão são. Misericórdia. Deixa eu dizer uma, que eu quero estar pensando assim, quais que as dificuldades hoje que as crianças e os adolescentes estão sofrendo, né, com essa questão do sistema. Porque eles estão tendo que engolir muitas coisas que estão sendo colocadas e sem princípios. Vocês vão estar trabalhando isso, não é? Eu entendo também que tudo está sendo preparado. Na verdade, não é propriamente a questão governamental das leis do país. As leis também acompanham uma espécie de doutrinação que vai acontecendo nas escolas, que vai acontecendo através da televisão, vai acontecendo através de vários veículos que estão formando a cabeça das crianças e liberalizando a mentalidade, inclusive no seio da família. Quer dizer, esse problema que nós estamos enfrentando não é um problema só de leis. As leis estão, pura e simplesmente, acompanhando uma espécie de comportamento que vai se tornando normal. E eu sempre tenho dito, aquilo que passa a ser normal não demora muito tempo para ser norma. Mas o que eu queria colocar também é o seguinte, a impressão que se tem é que esse pessoal que está no congresso, nenhum deles tem, não vou dizer nem mãe não, vou dizer filhos. Porque mãe já não deve ter mais mesmo. Mas filhos, eles não devem ter filhos. Eu tenho três filhos, eu fico pensando, não entra na minha cabeça alguém encostando a mão nos meus filhos. Mas, Passou, deixa eu dar a estrutura. Deixa eu explicar para você. Não, deixa eu explicar. Você acha que alguém escreve uma coisa dessa pensando no lado ruim? Não. A intenção é boa. Por exemplo, deixa eu contar um exemplo. Me explica o que é bom isso aí. Não, eu vou explicar. As intenções, o que está por trás é uma boa intenção. Nós tivemos um caso, vou citar lá, Sobradinho, Distrito Federal. Uma menina de 13 anos, ela foi para uma festinha com os coleguinhas e ela se relacionou com seis meninos. Ela manteve relações sexuais numa urgia com seis meninos. Quatro tinham menos de 18 anos e dois tinham mais de 18 anos. E eles se filmaram com o celular e postaram. Quando os pais dela tiveram acesso, os pais dela fizeram um boletim de ocorrência. Então, os dois meninos maiores, que eram colegas, responderam por estupro de vulnerável. Enfim, e foram atuados como estupradores, porque ela tinha menos de 14 anos. Aí a sociedade toda vai para a porta da delegacia pedir a liberação dos meninos. Coitadinho dos meninos, vão ser presos porque a menina quis se relacionar com eles. E aí, vem a proposta. Olha, as meninas estão se relacionando e nós estamos colocando homens na cadeia porque as meninas quiseram. Então, a proposta é, já que elas querem, vamos liberar. Mas isso não tem nada de bom, doutora. Não, deixa eu te falar. Porque os maiores de idade, tinha que pensar o seguinte. Não, minha filha, você é menor de idade, eu vou caçar uma mulher mais velha. Mas foi o que o pastor disse. Isso está sendo uma coisa normal. Então, já que é normal, que não é normal, vamos legalizar. E aí que a gente tem que reagir. É normal uma menina de 13 anos ter relações sexuais e a gente achar que o rapaz que esteve com ela não abusou dessa menina. Ela tem condições de se defender com 13 anos de idade? Você disse, inclusive, que nada tem sido feito efetivamente por enquanto. Então, a Carla Gonçalves ligou para a gente aqui, participou e ela fez uma pergunta. Não tem uma forma da igreja, um abaixo-assinado? Tem, eu ia responder. Deixa eu falar. Tem. Essa proposta está no Senado. Este estado de Minas tem três senadores. Cada estado brasileiro tem três senadores. Qual é a minha proposta? Que a igreja converse com os seus três senadores. Olha, vamos marcar uma reunião com os senadores. E eu vou dizer uma coisa. As pessoas têm muito medo. Ah, eles não vão me receber. Eles têm a obrigação de receber o povo, sim. Liga, pede uma agenda, conversa com eles. Os conselhos de pastores se reúnem com os três senadores daqui de Minas. E fala o seguinte, olha, pelo menos esses três votos a gente quer garantir. Vocês não vão aceitar a diminuição da idade da relação sexual. Não é só isso. Tem outros absurdos. Os outros absurdos eu falo lá na igreja. Mas olha, pelo menos com relação a isso. O que a igreja pode fazer? A nossa galera está conectada. Os nossos jovens estão nas redes sociais. Vamos usar esse instrumento para pressionar o Congresso Nacional. E vou dar mais uma dica. Nós temos um telefone na Câmara, que é o 0800 619 619. Ligação gratuita. De qualquer lugar do Brasil as pessoas podem ligar gratuitamente e se manifestar. Não aceito a reforma do Código Penal como está sendo proposta no Congresso Nacional. Um dos temas, reverendo, é sobre a erotização do Congresso. E será que essa erotização tem tomado essa proporção tão grande? Porque a questão de sexualidade, às vezes, não é tratada em casa ou não é tratada dentro da igreja também? O que vocês estão abordando a respeito disso? O que vocês estão abordando é a erotização do Congresso. O Congresso já é erotizado de qualquer forma. A tentativa da erotização por parte de leis que estão sendo promulgadas, a erotização das nossas crianças. Isso, com relação a isso. Das crianças brasileiras. Então, este tema é um tema que afeta todos nós. Você acaba de mostrar, tenho filhos. Não é possível que nós vamos ficar silentes em relação a tudo isso. Agora, eu entendo, Damares, que o problema que nós estamos enfrentando no Brasil é que existem poucas vozes como a sua. Nós estamos sendo pouco informados. A igreja precisa ser mais informada. De lá de dentro, né? A partir de lá. Precisa ser mais informada. Ela precisa ser informada através da sua liderança. E a liderança evangélica no Brasil precisa informar o povo. Porque isto produz indignação. E aquilo que é esta indignação, eu digo, é uma santa indignação. Nós não podemos ficar calados, não. Nós temos que realmente usar todos os veículos possíveis, como este que nós estamos usando aqui e agora, para expressar a nossa preocupação quanto a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Agora, doutora, você falou desse telefone 0800-619-619. Qualquer cidadão se liga, a voz individual desse cidadão, ela é contada em meio a tantas manifestações lá? Sim, sim. Porque o 0800 acaba fazendo um relatório e mandando para o gabinete dos parlamentares que a população está se manifestando. Movimentos não pró-vida, não pró-família, eu vou citar um movimento, eu tenho a liberdade de falar isso. O movimento homossexual, ele usa muito esses instrumentos de influenciar o Congresso Nacional através de telefone, através de e-mail, através de abaixos assinados. Mas a igreja se omitiu. Mas no momento que o Congresso Nacional, por exemplo, se duas mil pessoas agora que estão nos assistindo, pegar o telefone e ligar, vai estar registrada lá. Vai ficar registrado que duas mil pessoas ligou dizendo que não aceita a diminuição da idade da relação sexual de 14 para 12 anos. E se der o número do projeto, fica melhor ainda? É, PLS, Reforma do Código Penal. Vamos colocar aí, PLS 236 barra 2012. Ele ainda está no Senado, mas ele vai para a Câmara. Então a gente tem que influenciar as duas casas legislativas. As duas casas. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Vou te deixar mais indignado ainda, Carol. Presta atenção, pastora. Libera-se para 12 anos. Mas o mesmo projeto, que é do cão, eu falo que aquele projeto é do cão. É do cão, é do diabo mesmo. Diz o seguinte. Liberar a casa de prostituição no Brasil. E lá tem um artigo. As casas serão punidas se tiverem prostitutas com menos de 12 anos. O que você entende? Acima de 12 é permitido. Vai ser permitido. E tudo isso que iria ser aprovado até quando? Até dezembro de 2012, véspera da Copa das Confederações, dos grandes eventos esportivos. Então assim, olha, nós não somos ingênuos. Alguém ia ganhar muito dinheiro com isso. Nós temos os mercadores de corpos no Brasil esperando a legalização das casas de prostituição. Porque eles querem ganhar dinheiro com isso. E o que acontecerá? Nós vamos liberar o tráfico, pastor. O tráfico de mulheres para o Brasil. Olha o tamanho da nossa fronteira. As mulheres serão traficadas para o Brasil para se prostituírem no Brasil. Então nós estamos diante de uma calamidade. Tem que lutar contra mesmo. Está ali, já passou a PLS. Tem como colocar o telefone de baixo e o projeto de lei. PLS 236. PLS significa o quê? PLS porque ele nasceu no Senado. É projeto de lei do Senado. 236 barra 2012. Então está aí o 0800 que a pessoa tem que ligar. E aí o número da PLS, né? 236 barra 2012. Então você pode ligar e se manifestar. E o site do Congresso, o grito de alerta que está acontecendo, não apenas na Primeira Igreja Presteriana, mas você pode conferir também tudo aí no Primeira, ipbh.org.br, a programação completa do Congresso, quem que vai estar, quais os dias, até o endereço dos locais você encontra no site.